Ouça agora o podcast da entrevista com Felipe Velaton, pré-candidato a prefeito de Cuiabá. Olá, você que nos vê e nos ouve em qualquer ponto do planeta, um abraço. Estamos aqui no Bom da Notícia e hoje vamos conversar com o candidato a candidato a prefeito de Cuiabá, Felipe Velaton. Vereador e candidato a candidato a prefeito, Felipe Velaton. Vereador é vereador, com a campanha para vereador é mais o corpo a corpo, podia o corpo a corpo, mas tudo mudou. Nós tivemos uma conversa aqui com o Marcelo Celice e ele como um experiente marqueteiro e que hoje se utiliza magnificamente de redes sociais, ele frisou o seguinte, que essa campanha será totalmente diferente das demais. O que é esse, na sua interpretação, o que é esse totalmente diferente das demais? Eu acredito que totalmente diferente é no contato físico. Nós não podemos abraçar, apertar a mão, mas eu digo que as pessoas continuam sendo pessoas. E o reflexo não é só na pandemia, o reflexo é da mudança de comportamento da sociedade, as pessoas estão mais politizadas. Elas perceberam que a política muda a vida delas. Então eu acredito que as pessoas continuam querendo olhar nos olhos, as pessoas continuam querendo receber uma ligação e falar bom dia. As pessoas não querem robôs, excessos de mensagem, as pessoas querem contato, as pessoas querem que pessoas falem de pessoas. E eu acredito que vai mudar sim pela pandemia, mas também vai mudar pela questão política, porque as pessoas estão mais politizadas. O que você acha que vai pesar definitivamente nessa campanha? Levando em consideração até o texto, que aliás eu chamei de textão, e foi um textão extremamente interessante que você postou nas suas redes sociais, chamando a atenção da deputada Janaína Riva, que falou sobre o favoritismo nas pesquisas do prefeito Emanuel Pinheiro. Você acha que esse favoritismo, mas tendo ao lado, ou em torno dele, denúncias, escândalos, CPI do Paletó, esse favoritismo, ele chega até as urnas? Eu sinceramente não acredito nesse favoritismo. Eu vejo que o povo cuiabano é um povo trabalhador, é um povo ordeiro, é um povo honesto, e certamente vai pesar muito não só as denúncias do Paletó, do dinheiro que foi desviado, mais de 600 mil reais, das propinas, segundo o deputado Riva, de recebimento na Assembleia Legislativa, da Operação Sangria. E eu estou falando durante o mandato dele. O mandato dele teve secretário preso por desvios na saúde. Nós tivemos secretário afastado coercitivamente da educação, por superfaturar creche. Então o povo cuiabano não é um povo bobó cheira-cheira. Não vai aceitar esse nível de corrupção. Eu não acredito nesse favoritismo de Emanuel. E se ele realmente acredita que ele é favorito, então que venha às urnas, porque o povo cuiabano vai dar essa resposta nas urnas. Mas é só para continuar mesmo, nessa mesma linha, só mais um pedacinho. Reiterado às vezes, hoje, por exemplo, o Ministério Público de Contas do TCE voltou a acionar a Prefeitura por conta da utilização errada do dinheiro, dos recursos públicos para a Covid. E me parece que essas coisas ocorrem o tempo todo. O tempo todo tem uma história da Secretaria de Saúde, tem uma história de uma verba que foi mal utilizada, do posto, unidade de saúde que não tem insumos, pronto-socorro que é referência de Covid, que não atende. Enfim, tem uma série de situações que envolvem Emanuel, mas que não colam no Emanuel. Você acha que isso não pode continuar chegando isso nas urnas? Porque parece que nada cola, não é, Emanuel? Eu digo que essa pecha do rouba, mas faz, é só para quem depende da máquina pública, quem realmente se utiliza dela para favorecimento pessoal. Mas eu digo que a grande maioria deseja mudança. Só que essa grande maioria não entendeu ainda que nós estamos em pré-campanha, mas chegará a data da campanha e a população vai entender o desejo de mudança. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. O povo não vai aceitar alguém que realmente é denunciado por corrupção e não só anteriormente como deputado, mas também como gestor da cidade. Nós estamos fechando quatro anos de administração do prefeito Emanuel Pinheiro. Eu procurei, na semana passada, um pouco antes da semana passada, quando eu estive afastado do trabalho até por tratamento pessoal da Covid, eu fui acometido, eu fui infectado pela Covid, então eu tinha um certo tempo de rebuscar. Eu não vi, não encontrei uma indústria, uma indústria, uma empresa de médio ou grande porte que se instalasse aqui em Cuiabá. Até abril, março, abril, quando nós começamos a conviver com essa pandemia, eu não achei nos anais da prefeitura nenhuma. O senhor tem alguma indústria, alguma empresa pesada, alguma empresa que abriu o leque de empregos aqui em Cuiabá nesses quatro anos, estamos findando quatro anos? Eu posso falar isso com toda a propriedade. O meu pai é um pequeno locador de equipamentos, meu pai tem uma empresa no Distrito Industrial, meu pai chegou aqui no caminhão 1113, e eu vi o Distrito Industrial cheio de caminhão, cheio de emprego, cheio de trabalho, cheio de prestadores. E eu vi nos últimos 20 anos, os últimos 15, para ser mais exato, nós perdemos todas as empresas para Rondonópolis. Todas. Por falta de incentivo, logística, nós perdemos empresas para Rondonópolis. Nós, quando eu digo Brasil, temos perdido todas as empresas para o Paraguai por incentivos fiscais. Tem empresas, prestadores de serviços, transportadoras indo para Curitiba, postos de gasolina indo para Curitiba, porque o incentivo fiscal de ICMS é mais baixo. Nossa cidade está quebrando. Nós perdemos incentivos que eram importantes, que geravam empregos. Empresas de reciclagem de alumínio, empresas de sojaicultura, como a Bung, foram embora da nossa cidade. Nós perdemos empresas como a concorrência da Itaipava. Então, percebo que Cuiabá não industrializou mais. E a gente tem que se posicionar e entender que nós temos uma das energias mais caras do Brasil, e industrializar Cuiabá é difícil. Mas Cuiabá também precisa se fortalecer no campo do comércio, da prestação de serviços. Nós temos que lembrar que nós somos a capital do estado do Mato Grosso, que antes de você ir nos maiores eventos do agronegócio em Campo Novo dos Parancis, você precisa parar em Cuiabá e consumir serviços aqui. Nós precisamos estudar, junto com o governo do estado, a rota do Pacífico, a distribuição de um mercado consumidor da Bolívia, que só uma cidade tem 3 milhões de habitantes e não cruzar todo o Brasil para Santos. Eu digo que a gente precisa pensar Cuiabá-Marco. Cuiabá é uma cidade rica, e volto a repetir, Cuiabá é rica, mas Cuiabá não consegue asfaltar os mais de 100 bairros da região sul. Tem mais um internauta? A gente tem que valorizar. Eu vou no seu pão, Lémer. Boa tarde. Esse discurso já está esquecido. Isso não se ganha mais eleição. O que ganha eleição é obra. E eu acredito que ainda você não está preparado para assumir essa faça de Cuiabá. Essa é a posição do Silvano com relação ao Felipe. Eu preciso responder ao Silvano. Eu fico feliz com essa colocação, porque nos dá a oportunidade de mostrar o nosso preparo. São mais de 100 obras inacabadas, Silvano. E se obra vencer eleição, Emmanuel não está reeleito, porque ele não entregou a UPA da região leste, do Jardim Lebron. Ele não entregou a UBS do São João Del Rey. Ele não entregou a UBS do Jardim Imperial 2. Ele não entregou a UBS do Jardim Passaredo. Ele não entregou a UBS do CPA 4. Ele não entregou mais de 70 obras inacabadas. Ele não entregou Nova Conquista. Ele não entregou as obras da saúde do Ouro Fino. Ele não entregou asfalto, o que ele prometeu no início do mandato para o vereador Olivaldo da Farmácia, do Jardim Industriário 2. Então, se depender de obra, Emmanuel não está reeleito, porque ele não entregou as principais obras de estrutura e de saúde para os bairros mais carentes. Então, mostrando o preparo, nós pegamos toda a fiscalização de todas as obras inacabadas do município de Iabá. e nós temos um compromisso. E antes de licitar novas obras, nós precisamos terminar aquelas que já estão inacabadas. A dobradinha acabou não se costurando. Nós estamos num país democrático. Acreditamos que a divisão de votos é estratégica. Mas, quando se trata de dois candidatos, já que, porque, volto a dizer, para a candidatura é só uma convenção dentro da convenção, não vai ter, ou vai ter fogo amigo você e a Bílio Júnior? Ou vocês vão afetar, vão estar, apenas foram diferentes, mas fazendo, buscando a respeitabilidade acima de tudo? Eu sou um cara muito respeitoso. O meu combate não é um combate pessoal, o meu combate nas ideias. É no parlamento, é na arte de falar, de dialogar. Eu sou um cara do diálogo. O enfrentamento é no último caso e nós enfrentamos a prefeitura municipal de Iabá porque teve corrupção, teve indícios de denúncias de corrupção, teve superfaturamento em obras que nós denunciamos, teve aluguéis fantasmas, teve a operação sangria, então, por isso que nós chegamos em um enfrentamento pessoal, porque também fomos atacados de forma pessoal, mas o meu debate é nas ideias e nas soluções. Eu quero trazer soluções para Cuiabá. A minha proposta, a nossa pré-campanha é cuidar de quatro anos, que vão ser difíceis. Quem vem com conversa mole para o povo cuiabano, falando que vai ser fácil esses quatro anos, me desculpe, vai ter que ter muito pulso firme, vai ter que ter coragem e vai ter que ter muita inovação. O Abílio é um amigo. Eu gostaria que o Abílio voltasse à Câmara Municipal de Vereadores. O Abílio é um dos vereadores mais competentes, faz um grande trabalho no Legislativo, mas agora o processo é no Executivo, e no Executivo nós precisamos fazer gestão. e a minha experiência no setor empresarial, no trabalho, cercado também de pessoas que também têm conhecimento. Nós temos falado com professores especialistas na área de mobilidade, na área da saúde, falando com conselhos. Eu digo que o grande problema do Executivo é quando nós temos uma cabeça que acha que tudo está certo. Ele tem a chave da cidade. Agora é na hora de fazer várias cópias e dividir essa cidade com pessoas melhores do que apenas uma. É dividir essas decisões com as pessoas. O que aconteceu em várias cidades do combate ao Covid foi isso. Foi um prefeito tomar uma decisão sem base de evidência nenhuma, sem chamar classe média, sem chamar comerciante, sem chamar pessoas que utilizam o transporte coletivo, e certamente tomou decisões sem conhecer a população e os seus setores. O senhor será prefeito caso eleito, prefeito do VLT, com o VLT funcionando. É inadmissível que mais um ano, dois anos, a gente não tenha o VLT pronto aqui. O VLT vai precisar de troncos alimentadores. O transporte coletivo vai continuar. Eu tenho uma pergunta aqui do Rogério, ela veio pelo WhatsApp, eu acho que ela é relevante. Felipe Pelaton, se você for prefeito de Cuiabá, existirá a possibilidade de voltar os micro-ônibus para a capital? Rogério, eu fui usuário dos micros, aquele micro-ônibus vermelhinho que o cobrador passava no corredor, pegava muito ele na Unique, ali na linha da Major Gama, e olha, eu vivi muito aquela competição do micro andando mais rápido, servindo mais a população, e esse momento acabou na nossa capital. juridicamente eu não posso incluir os micros. Por quê? Porque houve uma licitação que nós brigamos com o Emanuel, uma licitação fake, que deu uma licitação de 30 anos, exatamente, 20 anos mais 10 para essas empresas que estão aí atualmente. Esse transporte convencional, não é que está aí, não é o transporte convencional. Exatamente. Mas nós temos... Mas insere a proibição dos micros, não é? Exatamente. Então, dentro da licitação nós temos uma série de impedimentos legais e por isso que nós lutamos tanto para que essa licitação não fosse homologada. Era um jogo de cartas marcadas e a gente falou, olha, não vamos aprovar. Fizemos audiências públicas, chamamos manifestações, mostramos que Cuiabá, por exemplo, não fez um plano de mobilidade. Cuiabá perde recursos no Ministério da Cidade porque deveria entregar um plano de mobilidade em 2015, depois prorrogou para 2017 e Cuiabá, das 27 capitais com Brasília, nós não tivemos, tá? Apenas 10 capitais não entregaram o plano de mobilidade. Cuiabá está atrasado no plano de mobilidade, Cuiabá está atrasado no seu plano diretor e a gente vê gestões que não pensam um futuro. A gente precisa planejar uma cidade. O Ministério das Cidades acenou com um empréstimo de 500 milhões, que é a conclusão do VLT, mais 500 milhões, em 20 anos de financiamento. O próprio governo federal ofereceu para acabar o VLT. Então, 20 anos para pagar 500 milhões não faz nem cócega no orçamento do Estado para terminar o VLT. O VLT é altamente sustentável. Não porque tem que ter o BRT, não. O VLT, depois de concluído, a única despesa do VLT é com energia. É energia, o resto não tem. Não tem manutenção de mária viária, não tem ponto de ônibus. O VLT, nós temos que repensar o VLT, como o Felipe falou agora há pouco, o Felipe Belatom, o nosso governador Felipe Belatom, no Distrito Industrial, que fizeram um risco do projeto técnico para acabar o VLT na Palmiro Paz de Barros, lá na Rodovia Palmiro Paz de Barros, tendo um Distrito Industrial a dois mil metros depois. O VLT não chega lá. Tem que ser repensado para chegar lá no Distrito Industrial, para favorecer o trabalhador e os moradores do entorno do Distrito, que é muito grande. Osmar Cabral, o Pedra 90, o industriário que o Felipe falou e agora... É uma população gigantesca que nós temos ali. Falar e não concluir o VLT, eu não acredito que o governador Mauro vá dizer que não vai terminar o VLT. O Ministério Público acenando e praticamente determinando que o VLT volte para a sua conclusão. Então, o transporte coletivo, ele vai ter que ser repensado quando o VLT começar a rodar. As estações de transbordos terão que ser muito bem cuidadas e tratadas. Edivaldo, na licitação não prevê a conclusão do VLT, essa nova licitação dos ônibus e ela muda tudo. Você disse, claro, o Eric foi perfeito aqui, deu um ano e nada e o Mauro prometeu a resposta em um ano. Deu um ano, Edivaldo e Marisa, eu bati na porta da secretaria, falei com o secretário Marcelo Padeira e perguntei, o VLT sai ou não sai? Ele falou, a gente não tem essa resposta ainda. Eu falei, passou um ano. Inclusive, tinha um estudo da KPMG, uma consultoria, dizendo que era inviável terminar o VLT. Eu falei, bom, a consultoria eu tenho, eu quero saber a decisão de vocês. Uma coisa é certa, se terminarmos o VLT, vamos ter que pensar o transbordo nos bairros, porque a gente desafoga a linha central, mas é o que você falou, parou na avenida principal da Fernando Correia, como chega até o Nova Esperança, até o Pedra 90, até o Industriário, todos os bairros da região sul, Tijucal, São João Del Rey, então não foi pensado isso. Então, é complexo, quem falar que tem resposta fácil está mentindo, agora o que a gente precisa sentar é com o governo do estado e falar, governo, vai terminar ou não, quanto de recursos nós temos, eu tenho um pensamento, para terminar essa obra, não dá mais para ser dinheiro público, vai custar muito para os cofres públicos, vai custar endividamento, é preciso bater na porta das parcerias público-privada e falar, vocês querem esse modal de transporte? E aí, logicamente, com muito diálogo, que vai ser muito diálogo com as empresas de transporte coletivo de ônibus. Muito obrigado, vereador e candidato para a candidata para o efeito de Cuiabá. Obrigado, foi um prazer ter vocês. Muito obrigado. Um abraço, internauta, um abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.